Ah, o que você quer comigo? Fica quietinho aí, ok? Eu vou lá buscar seu irmão. Não, qualquer coisa menos o meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos ver onde o Luquinhas foi. Eu acho que ele foi lá pro cemitério. Não, né, meu amor? Ele deve ter ido pra roça. Eu vou pensar, se alguém tivesse apaixonado por mim, onde eu iria? Eu acho que ele queria, e sabe aonde? Para o lugar de chama. Ou seja, vulcão de tanta raiva. Ah, seu filho de mim. Ela errou. Eu já vou entrar no seu cafô. Esse daí que roubou o Luquinhas. Eita. Galera, o que você acha que a gente deve fazer com ele? Perguntar onde o Luquinhas está ou deixar ele aí preso? Comenta aí e deixa muito like. Para a próxima parte, a penúltima parte. Eita. 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 Eita.